Boa tarde amigos de todo o Brasil, meio-dia 2 minutos 17 graus a temperatura, hoje quinta-feira, dia de futebol, estamos iniciando aqui o apito final para a BT material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede que você encontra na BT. Boa pelotência agora também, já sei que é o sol, jardim é a revenda que não perde negócio e chegou a linha de suplementos alimentares da Sanar Farmácias, Power Corp, cuidando do seu bem-estar. A informação da temperatura, 17 graus, para bom princípio alimentos, sabor de quem faz com amor. O apito final tem produção de Stero Fischpor, na mesa de áudio Luiz Matoso Braga e o Maris de Almeida estava por aí até alguns instantes atrás. Central Técnica Norival Santos. Se note bem fica Boas Pauletti, os debatedores, você segue o apito final no Twitter, arroba esportebande.rs e a sua mensagem é para 980-610-949, 980-610-949. Vamos, o Stero, vamos falar de Inter, vamos abrir o programa com o Inter que joga hoje, né? O Internacional joga hoje em Assunção do Paraguai contra o Olímpia e que novidades temos aí? Boa tarde, Stero. Boa tarde, Marcão, tudo bem contigo? Tudo, tudo ótimo. Tudo bem. Lamentando o incêndio ocorrido na capital ontem à noite, que foi um negócio de uma loucura, né? Lamentando que dois bombeiros tenham desaparecido, né? Lamentava tudo isso que aconteceu. Esses são guerreiros. É. Que tinham que ser bem... A valorização deveria ser outra. Como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o bombeiro é herói. É uma profissão reconhecida aqui. Os caras são heróis. São. Enfim, né? Lamentamos tudo. Todo o boi. Os guerreiros, os brigadianos, os policiais... Stero, vamos falar de Internacional? Vamos, Marcão. Vamos falar de Inter. O Inter já está em Assunção, onde enfrenta o Olímpia hoje, nove e meia da noite, oitava de final da Copa Libertadores, a partida de ida. E pra essa partida tem alguns desfalques. Sarávia, ele teve uma lesão muscular constatada, fica de fora por cerca de um mês. O Heitor, ele é dúvida, ele está voltando de lesão, não está 100% ainda. Pode ser que ele não esteja entre os titulares hoje. E o Tyson, ele nem chegou a viajar. Teve dores no tornozelo, será reavaliado diariamente. O Bosquilha deve assumir a vaga dele. O provável Inter de hoje tem Daniel no gol, Pedro Henrique, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Bosquilha, Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto. Esse é o provável time que enfrenta o Olímpia hoje à noite, Marcão. Fora de campo, as negociações que o Inter tem, tá? Pedro Henrique, ele é o meio atacante de 31 anos, ele é gaúcho. Pra quem não lembra, ele jogou pelo Caxias. Ele tem acerto de contrato de empréstimo já com o Inter, já está tudo acertado, mas ele aguarda a liberação do clube dele lá na Turquia. Agora eu vou precisar de uma ajuda pra falar o nome do clube dele. É Caisersport, da Turquia. Caisersport. Isso, Marcão. Ele aguarda então a liberação do clube dele pra poder fechar o contrato com o Inter, tá? Certo. O Juliano, ele segue na Mira do Colorado. A proposta do Inter é de 500 mil reais mensais. E ele deve definir a situação dele ainda entre essa semana, finalzinho dessa semana, início da semana que vem. E essa vinda do Juliano depende da saída do Edenilson. O Edenilson tá sendo Al-Shabaab, um clube da Arábia, sondou o Edenilson, mas o Inter pede a multa recisória, nada menos que isso. Se o Edenilson sair, aí sim o Inter pode negociar com o Juliano. Marcão. Tá bem, né? Esse é um negócio que o Inter tá atrás, tá tentando. E aí vai reforçar bastante o time, se acontecer a vinda do Juliano, que é um jogador interessante. Eu tenho aqui algumas informações sobre o Olimpia, Marcão. Claro, vamos conferir e falar do Olimpia. Bom, o Olimpia, do técnico Sérgio Orteman, ele vai com alguns desfalques. Sérgio Otalávaro e Richard Ortiz, eles estão suspensos, não jogam. O Olimpia, uma curiosidade, não faz uma partida oficial há 46 dias. Ô, louco. Há 46 dias que o Olimpia não faz uma partida oficial, a última foi lá em maio. O senhor daqui que não tinha, quem é que falou que o Olimpia era vice-líder do campeonato? Pauletti? Ele não joga, acho que foi do campeonato anterior então, né? Não, não, ele continua vice. Mas não tem jogado há 46 dias. Eu sei, não, mas a tabela parou, congelou também, junto com os times. Ah, não, segue o campeonato? Não, não, segue o campeonato. Isidro, Pita e Polo Recalde. Esses nomes complicados ferram o repórter, né, Marcão? Não, tá bem, tá bem na pronúncia. Espetacular. Não, a gente vai aprendendo, né, Pauletti? Eu gostei mais do Saúl Salcedo. Esse aí é? Saúl Salcedo. É, fica bom, né? É nome fácil de chamar, né, Marcão? É nome fácil, só o Saúl Salcedo é bom. Emenda tudo. Então tá, é isso aí. É isso aí, Marcão, só repassando. É nove e meia. Nove e meia, jogo... Transcrição de Marcos Couto. Quem tem os comentários? Eu e Benfica. Sinote e Benfica. Muito bem. E reportagens de Tiger Jack. Isso aí. Estádio Manoel Ferreira. Provável escalação do Inter, Daniel. Pedro Henrique, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson e Bosquilha. Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto. Tá bem. Beleza, obrigado, Esther. Volta. Obrigada, Marcão. Volto com os recados, hein, Esther? Volto com os recados depois. Não somem. Vamos falar do Grêmio. Pedro Oliveira. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Marcão. Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Um abraço pra ti, um abraço a todo mundo do apito final, todo mundo que nos acompanha também. O Grêmio que se... Um abraço, um abraço. Um abraço a todos. Como é que me ficou? A um gás de Frentas Lima. A um gás. É. Um abraço, um abraço, um abraço. Gente da melhor comunidade. Doutor Grenal. Fala, Pedro. Vamos falar de Grêmio, então, Marcão, porque o Tricolor, ele se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio que tem o jogo contra o Fluminense no sábado e o jogo de volta contra a LDU na próxima terça-feira. E o Filipão vai colocar o que ele tem de melhor, já que alguns jogadores foram poupados no último confronto contra a LDU. Esses são Jeromel, Rafinha e Vitor Bobson. Eles retornam ao time titular do Grêmio para o confronto contra o Fluminense no próximo sábado. O Grêmio treinou hoje pela manhã, treina amanhã pela manhã e aí viaja para o Rio de Janeiro no período da tarde, almoça e viaja. Uma grande atração dessa partida será Diego Churim. Ele está voltando depois de um período afastado por questões musculares. Ele já treina e fica à disposição para esse confronto contra o Fluminense. O técnico Filipão até citou ele no último confronto contra o Internacional. Diz que tem alguns jogadores que estão voltando e o Churim é um deles. O Churim vai ganhar a posição do Ricardinho e talvez até possa ganhar a posição do Diego Souza. O Filipão gosta muito do Diego Churim e o Ricardinho perdeu alguns gols nas últimas partidas. Então o Churim é um jogador que tem o aval do Filipão e o Churim deve ganhar mais oportunidades a partir de agora, a partir dele estar recuperado dessas questões musculares. O Churim ganha sua vaga e o Ricardinho vai perder um pouco de espaço nesse time do Tricolor. Outra curiosidade também sobre os bastidores do Grêmio é que o Filipão está conversando bastante com os jovens. Está conversando até mais do que o Thiago Nunes conversava, por exemplo. O Filipão conversa com o Ricardinho e vários outros jogadores sobre posicionamento em campo, sobre tática, sobre dicas que ele quer passar para os jogadores e também algumas situações pessoais. Ele dá muito mais atenção para os guris do que de fato o antigo treinador, que era o Thiago Nunes. Então o Filipão tem como essa vertente dar atenção para os garotos. Do lado do Grêmio, o Grêmio pretende contratar algum jogador. Não vai ser goleiro, o Filipão deixou muito claro que ele queria um goleiro, mas não vai contratar um goleiro. Foi convencido pela direção e agora o Grêmio parte para buscar jogadores no meio de campo. Juliano é um nome que tem interesse do Inter e foi procurado pelo Grêmio também, mas não avançou nessa situação. O Inter é o único time que ofereceu valores para o Juliano. O Grêmio não ofereceu, então não avançou essa situação com o Juliano. O Roger Guedes é outro jogador que encaixa no perfil do titular e faça gols do jeito que os dirigentes querem, do jeito que os dirigentes citam que pretendem contratar um jogador. Mas também não tem nenhuma negociação avançada. O Roger Guedes é um nome que está no perfil do Tricolor. Esse aí o Grêmio tem que investir para contratar esse cara aí. Mas não tem nada avançado com ninguém, por mais que o Tricolor esteja no mercado de contratações. Eu só quero fazer um reparo, não foi a direção do Grêmio que convenceu o Filipão a não contratar outro goleiro. Foram as atuações dos guris que determinaram que não, não tem que contratar. Mas se o Grêmio não contratar agora, ele vai cair para a segunda divisão. Bom, eu estou falando de goleiro. Não, não, mas... Um atacante, né? Não, ele tem que se apressar. Não pode perder tempo em que ele virar o segundo turno com esse elenco aí, porque vai cair. Outra coisa, depois eu vou falar sobre o jogo com o Fluminense. Todos nós vamos falar, é claro. Porque para mim o empate não é bom resultado no Rio. Pois é. Chega de empatar e perder. É um jogo complicado. É um jogo complicado. O que mais tem, Pedro? Pedro, o Grêmio se manifestou sobre a liberação para acesso de torcedores. A Câmara aprovou o projeto do vereador Mauro Pinheiro. E só falta o prefeito assinar agora, né? Isso, só falta o prefeito. O Grêmio tem esse interesse, né, de voltar o público nos estádios e agora só falta a situação da prefeitura. Eu só quero voltar num assunto, que é sobre a zona de rebaixamento do Grêmio. O Tricolor, mesmo ganhando a partida do Fluminense no próximo sábado, o Grêmio vai aos seis pontos. Fica na mesma pontuação do Cuiabá, que é o 18º colocado. Então, não sai da zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo que vença o Fluminense. E se perder numa situação das piores, o Grêmio pode ficar a sete pontos ou a oito pontos da zona de rebaixamento. É uma possibilidade, claro. Está certo. Então, tá. E se o Grêmio joga terça de novo pela Sul-Americana, né? Isso. O jogo da volta da Sul-Americana é na próxima terça-feira. Já pode ter... Aí, se o prefeito assinar, já pode ter público. Isso, até porque a Comembol... E 5% da capacidade, né? Isso, até porque a Comembol já liberou a partir das oitavas de final da Sul-Americana e da Libertadores. Então, se for concretizado essa situação, já deve ter público na volta da Sul-Americana. Deve ser 14 mil na Arena, mais ou menos isso, né? Isso. E 12 mil no Beira-Rio, mais ou menos isso. Só para fechar uma informação do Diego Souza. O Centro do País noticiou ontem de que ele teria sido procurado pelo Vasco da Gama. Mas não há nenhuma procura nesse sentido sobre o jogador. E é muito difícil que ele deixe o Grêmio, porque ele tem um salário na casa dos 600 mil reais. Então, o Vasco, o Esporte, que é um time que o Diego Souza gosta... Será que ele ganha tudo isso? Ganha na casa dos 600 mil. Então, nenhum time como o Esporte, como o Vasco da Gama, onde o Diego Souza passou e ele é ídolo, teriam como pagar o salário dele na casa dos 600 mil reais. Olha, eu não quero discutir qual é a informação, mas eu acho que ele não ganha tanto assim, não. Tu tem essa informação? Tem. Tem. Na casa dos 600 mil. Ele ganhava 150 mil quando veio para cá, depois reajustaram, né? Mas não acredito que o Grêmio tenha reajustado de 150 para 600 mil. É, eu não sabia que ele ganhava 150 mil. Eu sei que agora ele ganha 600. Seu Everton Cardoso ganha 500. É. Mas não tem nada a ver com o Vasco. Não, eu acho que tem. O Diego Souza produz muito mais, Marco Antônio, numa renovação de contato. Eu sei, mas ele veio ganhando um salário baixo. É que o Grêmio, nos últimos meses... Eu acho que com uma folha de 14 milhões, tudo é possível. O Grêmio, nos últimos meses, ele teve uma leva que renovou vários contratos, por exemplo. Tinha renovado o contrato do Tassiano, renovou o contrato de alguns garotos, contratou alguns outros jogadores também, e o Diego Souza estava nessa leva. Tanto que se fala nos bastidores de que ele quer encerrar a sua carreira no final desta temporada. Mas ainda não tem nada concreto. Mas o Diego Souza, recentemente, ele renovou o contrato com o Grêmio e vai até o final desse ano. E o Tassiano aí, fechou aquele negócio? Depende agora do Bahia. Depende do Bahia, porque é um jogador que tem interesse da Europa. Eu não lembro de cabeça do nome do time, mas é um nome muito difícil. Mas o Tassiano, ele tem esse... É da Turquia? Isso, é da Turquia. Vou até pegar aqui, nas minhas anotações, o nome do time. O Tassiano... O Bahia tem o direito de cobrir essa proposta do time turco sobre o Tassiano. Então, por isso, ainda não foi... Não teve um desfecho da situação. O Bahia tem a possibilidade de cobrir. O Grêmio não divulgou. Aqui eu fui ler exatamente. O Grêmio não divulgou qual era o time, mas se sabe que é um clube turco e ainda é mantido em sigilo. Sabe o valor qual é, Pedro? Os valores e o clube são mantidos em sigilo. Mas se fala que é na casa de 3 milhões de euros essa proposta pelo Tassiano. Então, o Bahia ainda tem o direito de cobrir, senão ele vai para o time turco. Muito bem, então. Obrigado, Pedro. Um abraço, bom programa. Um abraço, um abraço, um abraço. Muito bem. Aí, o Inter hoje contra o Olímpia, vocês têm muita expectativa pela vitória do Inter? Acho que dá, que é fácil. O que a mesa acha aí? Fácil não é. Fácil não tem jogo fácil, na minha opinião, pelo menos. Mas eu acho que vai depender tudo, Marco Antônio. Qual é o Inter que nós vamos ver, né? Que Inter é que a gente vai ver? A gente vai ver o Inter do Grenal, que é um Inter intenso. Procurando, agredindo o Grêmio, como agrediu. Ou nós vamos ter um Inter retrancado, com as linhas baixas, não sendo propositivo, esperando o Olímpia para contra-atacar. Não vai ter o Tyson, não vai ter o Sarávia. Eu acho que as duas ausências são importantes, porque o Inter não tem jogadores da mesma qualidade para substituir. O Tyson ainda tem um jogador que eu gosto, que é o Bosquilha, porque eu gosto de jogador que gosta do gol. E o Bosquilha é um jogador que chuta para o gol, ele não tem medo, ele arrisca. Então, é um outro estilo diferente do Tyson, mas é um jogador que me agrada. Do lado direito, o Sarávia não tem substituto. Então, vai depender, depende também do Olímpia, qual é o ímpeto do Olímpia, em casa, buscando uma vitória para poder, quem sabe, vir aqui no Beira Rio bem fechadinho e conseguir classificação. Então, eu parto do princípio de que o jogo fácil não é, e muito, vai passar muito, muito, pelo tipo de jogo que o Inter Nacional mostrava. Eu até o ano passado, eu ainda falava, esse jogo é fácil. Eu falei, o Inter quando foi jogar com o Bragantino, eu disse, o Inter vai ganhar do Bragantino. Claro que é chute prévio, mas eu achava que o Inter era bem melhor e foi. Esse ano, com o desempenho de Grêmio Internacional, não tem nenhum jogo que eu possa dizer, esse jogo vai ser fácil. Porque a dupla Grenal está terrível no seu desempenho. Eu acredito no Filipão, que ele vai arrumar o time. E a partir dessa escalação dobrada que está fazendo hoje, repetida, aliás, do Aguirre, eu passo a confiar também no Internacional, porque o Aguirre já cometeu todas as burradas que ele tinha que cometer contra os três paulistas. E mesmo assim ele não vai conseguir repetir, né, porque ele não vai ter o Sarabi, ele não vai ter o Tyson. Mas o Tyson não jogou ainda. O Tyson eu não considero nem ausência. Eu considerei o Tyson importante no primeiro tempo do Bragantino. Não, mas eu falo assim, eu não considero o Tyson uma ausência do Inter porque ele não jogou ainda. É um jogador que entrou em campo e não mudou nada do que o time fazia, na minha opinião, claro. E na direita eu sinto muito ele não colocar o Mazete, se ele colocar o... Porque o Heitor está machucado. Agora, se o Heitor viajou, ele vai jogar. Ele não ia levar o Heitor... Ah, o Heitor viajou, eu acho. Então vai jogar o Heitor lá. Quem não viajou foi o Tyson. Quem não viajou foi o Tyson. E o Sarabi, é claro. E outra coisa, esse negócio de, ah, o Inter ganhou 6x1, o Inter... Isso aí não entra em campo. O Olimpia está super motivado. Para mim é o favorito hoje para ganhar, porque joga em casa, vai jogar no desespero. O Olimpia, tu acha que é o favor? Eu acho, eu acho. Não acho um grande time, Marco. Eu acho um time até pior que o do Inter. Mas eles estão no desespero. E o presidente deles, inclusive, já falou, né? É que esses tipos são bombeiros, né? Eles... E são 8 milhões de dólares, né? Que estão em jogo, né? São 8 milhões de dólares. Um time como o Internacional, o Olimpia. E outra coisa, o Internacional não traga o Juliano. Não tragam o Juliano. O Grêmio já não quer o Juliano. Não tragam o Juliano. Deixa o Juliano onde ele está. Paga um pouco mais e mantém o Edenilso aí. Não vai ser um milhão de dólares a mais que vai mudar a vida do Inter. Acabei de postar aqui no meu canal no YouTube. Fiz uma postagem a respeito do jogo do Inter de hoje sobre os reforços. E a minha opinião é a mesma tua. Não deve trazer o Juliano. Eu não contrataria. E esse Pedro Henrique também não. Sério, eu já sei a tua opinião prévia. Também não. O Benfica ia falar só pra terminar o Benfica. Olha, o Internacional que não traga o Pedro Henrique... Por que que não ficou com o Pégolo, tio? Bota o Pégolo a jogar, vende muito fácil. Muito mais fácil. Já trouxe? Mas quem é o Pedro? Onde é que jogou o Pedro Henrique com 31 anos pro Internacional buscar? Eu nem me lembro, tio. No Azerbaijão? Eu nem lembro. Só um pouquinho, tio. Os caras... O Internacional contrata um jogador por mesa. Quando é que eles vão acabar com isso? Eu não lembro desse jogador no Caxias aí. Jogador, hein, Marco? Jogador, não sei se foi... Jogou no Grêmio. Não sei se foi... 2010, na base. Ah, na base. Eu não sei se vocês concordam. Eu, pra mim, o jogador marca na minha... No meu... Na minha retina, como se diz, na minha memória. O jogador me marca ou quando ele é muito bom ou quando é muito ruim. E aí é que me marca. Pô, fulano, aquele ali é muito ruim. Ou esse aqui é craque, é muito bom. Esse jogador, eu nem lembro da existência dele. Sabe qual é o... Eu não conheço. Não conheço. Nem eu. Eu acho que ele é igual àquele que... Aquele uruguaico Internacional contratou há pouco. Ah, Leandro Fernandes. Eu acho que ele é um Leandro Fernandes. Ah, pois é. Tem 31 anos, 1,81m. Tá jogando lá no Caisersport. E aonde ele jogou antes? Eu vou buscar aqui no Trans... Vai ver que não deve ter nenhum time de primeira linha. Não, não tem. Eu já olhei isso aí. Já olhou? Ele circulou em times... Circulou, sim, nos América de Minas da Vida. Base do Grêmio, Caxias. Jogou Zürich no Rennes da França. No Paok da Grécia. O Carabangue. Do Azerbaijão. Do Azerbaijão. Voltou pra Grécia. Depois foi pro Astana, que eu não sei de onde é. Deve ser do Azerbaijão também. Voltou pra Grécia e agora está em cima da Turquia. Passa, é só pelo... Não há compra de direitos, é só salário, eu acho. Valor de empréstimo aqui. O do Inter. Não sei. Eu não sei se a informação. Ele deve ter... Empréstimo. Ele vem por empréstimo. Então tem que desembolsar. Então eu também não contrataria, não. Sinote, tu vai ficar louco, Sinote. Será que ele joga mais do que aquele gurê que está no Cruzeiro hoje? Provavelmente não. Ele custa um milhão e duzentos mil euros o passe dele. Um milhão e duzentos mil o passe. É. Os direitos... Avaliados. Os direitos econômicos. Exato. Avaliados. Sabe o que eu fico pensando, às vezes, assim, ó... Eu sei que... Eu sei até a opinião do Benfica a respeito disso. E respeito. Eu acho assim, ó... Por exemplo, o Internacional falou de um jogador atacante de vinte e dois ou vinte e três anos, que esteve no Náutico, chamado Eric. Um jogador de vinte e dois, vinte e três anos, que é do futebol português. Estava emprestado no Náutico. Foi bem no Náutico. Se vier emprestado só pelo salário, eu acho que até vale a pena. Vinte e dois, vinte e três anos. Agora, um cara de trinta e um anos que está jogando na periferia... Porque esses clubes todos são clubes de periferia na Europa. Não tem nenhum clube de primeira linha. Com trinta e um anos, o que ele pode acrescentar no Internacional? Ou em qualquer clube? É que o raciocínio está sendo feito em cima da notícia do Inter. O meu raciocínio é extensivo a qualquer clube. O que ele vai acrescentar? Será que aqui, na base do Inter, ou na Série B do Brasileiro, ou aqui... Não tem um jogador do mesmo nível desse aí? Ou até melhor? Eu tenho certeza que tem. Certeza que tem. Falando em base, vocês já ouviram falar do Thomas Bueno? Não. Nem eu tinha ouvido falar. Thomas Bueno. Thomas Bueno. Dezoito anos. Thomas. Meio campo. Thomas Bueno. Não, não, é com um H. Então, eu acho que é Thomas. Ah. Mas não importa. Ele é... O Santos contratou ele do Internacional. E está considerando uma joia. Então, e como é que o Inter deixou sair? Ele é o que atacante? Ele é um meia. O troço mais raro que tem, né? Mas eu não estou... Isso acontece. Pois é. Sim, às vezes, não valorizam certos meninos, eles vão para outro e revelam tudo. Ah, bom isso. Bom, aliás, não sei como é que o Santos deixou o Iuri sair de um ano. Porque tinha o Caio Jorge. Porque tinha o Caio Jorge. Mas tem que ter os dois. É, mas é que pagaram 10 milhões, né? Pagaram 10 milhões. O Santos estava no mais. O Santos precisava de dinheiro. Agora, ontem eu vi Bragantino e Independiente Del Valle. Bragantino fez 2x0 e o Praché de jogou uma barbaridade. Não, eu pensei que tinha que dizer assim, como é que ele conseguiu perder para o... Foi em Bragança ou não? Lá. Lá no Equador. E o Praché de jogou... Foi expulso um jogador do Independiente Del Valle no segundo tempo. Porque o cara deu um rotovelaço na cara do jogador do Bragantino. Agora, não, é que eu digo assim, ó... Excesso americano, né? É, exatamente. O Bragantino jogou, ganhou e sobrou no jogo. O Bragantino não está jogando bem aqui só o Brasileiro. Está jogando lá fora com o Independiente Del Valle. Em compensação, o Palmeiras ganhou de crime, né? Olha... Foi com pênalti. E não foi pênalti. E não foi pênalti. O problema... O problema... O problema... O VAR está... O VAR está errando. Não, não é o VAR. São os imbecis que operam o VAR. Sim? O VAR é uma grande ferramenta. O que diz a regra? Mas tem os imbecis que estão operando. Se tu olhar o lance... Inclusive o narrador e o cara que estava comentando, que eu nem sei quem é... Os caras disseram e eu concordei. Eu não daria o pênalti. Eu também não. Por quê? A regra não diz que se a bola... Primeiro que o jogador do... Universidade Católica não estava com os braços abertos. Ele estava com o braço semicolado ao corpo. E a bola, ela vem, dá no joelho dele. Ela bate no joelho. Entendeu? Bate no joelho e está no braço do cara. O cara não tinha como tirar a mão. O juiz foi lá... O VAR está sendo um grande fiasco sul-americano. Um grande fiasco sul-americano pelo despreparo. O jogo entre Serro e Fluminense foi uma grande vergonha. Uma vergonha o que fizeram com o Serro Portem. O Ars tem razão. Fomos roubados no jogo de hoje, ele diz. Na coletiva. Com toda razão. Os sul-americanos vão liquidar com o VAR pela incompetência, pela idiotice desses caras que estão operando. Tem um fato aí que são dois times brasileiros beneficiados. Isso. O São Paulo e o Palmeiras. Imagina se fossem eles. Aí está uma histeria aqui. Pois é, mas será que está havendo uma influência política agora do futebol brasileiro junto para a Covebol, que não é normal isso? Eu acho que é erro. Eu acho que é erro mesmo. Eu acho que é erro. Eu acho que é erro mesmo. É incompetência. É? É. Erro por incompetência. O gol... Eu não vou para a má intenção assim, porque eu acho que é incompetência mesmo. Eu não acho futebol tão lindo assim. Não, não é. Não, não é não. O gol do Boca foi legítimo. E foi anulado. E ontem o pênalti dado em favor... Eu também achei. Claro. Aquele empurrão lá é só teatro, né? É, o cara não... O gol do Boca, para mim, foi legal. E ontem o pênalti dado... Eu até peço para vocês darem uma olhada, para ver se eu estou errado. O pênalti dado em favor do Palmeiras, eu não daria o pênalti, não. Agora que se preparem, né? Porque está tendo repercussão essa ajuda aos times brasileiros. Daqui a pouco a pressão vai começar por todos os lados. Argentinos, paraguaios, agora vai... E o Flamengo jogou mal. Jogou mal, não jogou bem, mas ganhou o jogo. Jogou mal, não jogou bem. Não mudou nada. O Flamengo ontem na... Claro, o Renato treinou dois dias, né? Tudo bem. Mas não... A decisão está bem aberta. Bem aberta. Não jogou bem, mas o Michael parece que entrou numa era de luz, né? Onde ele deu um chute, a bola raspou na perna do cara e matou o goleiro. Engraçado isso aqui, eu estou vendo o jogo e tanto o comentarista quanto o narrador... Golaço do... Golaço. Ela raspou na perna do cara e se viu. Eu falei, olha, mas o negócio é esse, rapaz. Golaço ele fez no jogo passado. O Renato teve a humildade de baixar as linhas. Claro. Tem que dar um desconto pra ele, né? É, não, não. O time que está entrando em campo ontem, tem um burino no meio campo lá que é fraquinho, o João Gomes. Tem o... O Rodrigo Caio está machucado. O Rodrigo machucado. O Diego não jogou, né? O Diego não jogou. Não jogou o Arão. Não, não jogou o Bruno Henrique, que é o melhor jogador. O Bruno Henrique não joga. Tem que dar um desconto também, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Aliás, já vinha assim na mão do Rogério, né? É, já vinha assim também. Com esse monte de desfalques também. Mas a boleirada derrubou o Rogério lá. Aliás, o Rogério tinha mais desfalques que o Renato. Porque o Rogério, além dos caras que estão machucados, ainda não tinha... Exatamente, tinha os caras que estavam na seleção. Não tem acerto nenhum, que é os 3 milhões, parcela única. Opa! Ele tem direito, né? Não é fácil. Agora ele não vai ter vaga no Fortaleza, o técnico que está lá é melhor que ele. Ah, não, no Fortaleza ele não volta agora. Por isso que tem que ter um seguro-desemprego. Não é fácil o futebol, né? O Ramírez ganha um milhão de dólares. Quem é o Ramírez na vida para ganhar um milhão de dólares na decisão do Inter? Claro! Agora dá 3 milhões... O Ramírez vale mais do que o Rogério Ceni. O Flamengo, que é muito mais rico que o Inter, vai pagar metade do que o Inter vai pagar para o Ramírez. Cara, enquanto tiver esses dirigentes torrando dinheiro dos clubes... O problema é que tem que fazer contrato, assim, ó... Tem que fazer, vale para qualquer um, na minha opinião. Faz um contrato. Quando não é ser carteirinha assinada, é contrato de prestação de serviço, o cara faz um contrato com uma multa prevista, assim, ó... Se for mandado embora sem justa causa, tem que pagar dois meses de salário. Dois meses de salário. É justo? É justo, então tá. É um mês de aviso... Não, mas... Imagina um cara do Ramírez... Imagina um cara... Um milhão de dólares. Cinco milhões de reais. Quaíndole do Abel Braga... Mas é só pelos três meses... O Abel Braga... Não, mas acho que não. Acho que é. Como os três meses, de que é que tu diz? Não, tu tem que pagar três meses depois que tu dispensa. Mas ele não ganhava tudo isso? Não, mas a Inês... Como os três meses dá um milhão. De dólares, Marcão? Não, não, isso é cláusula de rescisão. É cláusula, é muita... Além da rescisória. Ele não ganhava... É um milhão de dólares. Uma coisa é... Uma coisa é um erro... Uma coisa é um erro de avaliação. O Internacional certamente cometeu. Claro. Outra é que se você não fizer algumas concessões, você não contrata profissional. Ah, sim. Mas não pode contratar o Aníris botando um milhão de dólares de multa. Erro de avaliação. E esse foi o erro que ele tá dizendo. Erro de avaliação. Agora... Não, avaliação... Agora se é o Felipão, por exemplo. Não, eu só vou... Também não pode. Tá, mas aí você traz quem? Não sei. Bota um que não aceite isso. E que não... O Renato nunca pediu isso pro Grêmio. Tudo bem. Nenhum apel. Tudo bem, mas... Não é verdade? Nenhum apel. Mas o que eu tô falando agora, o Grêmio tá numa situação de absoluta emergência, certo? Sim. O que é que se dizia? O único cara que pode resolver isso é o Felipão. Ah, e o Felipão tá no diretor. Mas eu acho que o Felipão não tem uma multa dessas. Não, tudo bem. Acho que com o Grêmio não. Não, talvez não tenha, mas em tese... Mas, consertualmente, tu tem razão. Exatamente. Aí tá. Então tá, Felipão? É, Felipão é isso? Então tá, e você não vem. Aí o Romildo olha pro Renato. Tá, quem vem agora? Agora vem o auxiliar. Aí a torcida. Não, mas nós queremos o Felipão. O dirigente se vê pra escolher. Só que o Felipão deixou bem claro na coletiva dele. Gente, eu tô sendo pago pelo Grêmio. Só. Ele não tá aqui de graça. Ótimo. Tem que ser cobrado também. Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza. Por exemplo, se o Inter não adverse com a Bel, pô, nós não temos pra te pagar numa única parcela, isso aí. Ele, ele, ele... O Abel, eu acho que nem... O Abel, eu acho que nem... O Abel não recindiu ele com o nosso... Recindiu, mas não pagou. Ah, não pagou, né? Não pagou. Tem que saber, né? Não, e ele não tá. Ele não assinou a rescisão. A hora de negociar, tem que saber. Você vai falar no Tase. Ele não recebeu. Mas, né? O Abel não tinha multa com o Inter. O Abel não tinha multa. Nem o Renato com o Grêmio. Fazer o intervalo, o primeiro intervalo aqui do apito final, nós já... Já voltamos. Tem dia em 37 minutos, 17 graus, 3 décimos da temperatura. De volta com o apito final. Ele tá postando a vitória do Grêmio. Sabe que o Pauletti tem razão quando ele diz que dá pra ganhar Libertadores da América. Eu não tô vendo nenhum bicho papão nessa Libertadores. É verdade. Tem elencos qualificados, tem camisas de peso, mas, olha, daqui a pouco você começa a cumprir uma trajetória de confiança. Mas, olha, o líder, se passar, é o Flamengo. Pois é, mas o... Pois é, mas eu sei o Flamengo ou esse time aí, o Defensa, que eu não considero como sinote... Mas ganhou fora já, né? Já ganhou fora. É, mas, olha, o Flamengo já andou se complicando. É, é. Decisões não dão pra nada. Olha, o Defensa é o time que perdeu pro Palmeiras lá em... Lá na Argentina e foi a Brasília e ganhou 2x1 do Palmeiras. Foi campeão? E foi campeão nos pênaltis. Ou seja, eu acho que não é jogo jogado mesmo, Sérgio. Claro que o Flamengo... Mas a vantagem do Flamengo é boa. Não, é. A vantagem é que o Flamengo, no jogo da volta, provavelmente vai ter o grupo todo à disposição, né? Essa é a vantagem do Flamengo. Mas já é semana que vem, né? É. Mas aí eu acho que já volta o Bruno Henrique, já volta o Diego. É. O Arão. O Arão. Faz muita diferença. É, o Arão. Então, é. É. Aí já fica mais complicado. Mas eu concordo. Não é jogo jogado, não. Não é jogo jogado. Sabe o que eu acho que dentro do Flamengo... Botamata, né? Botamata. Eu tô na tua aí, Sérgio. Eu acho que já tem alguns jogadores do Flamengo que estão mostrando uma decadência. O lateral esquerdo. Claro. O Everton Ribeiro. A idade vai pegando. São ótimos jogadores. Seriam titulares do meu time. Claro. Eu não tô, não. Claro. Eu tô te entendendo. O Gabigol, eu sinceramente, eu continuo achando o Gabigol, um meia boca. Não acho nada demais. O Pedro é melhor. No Gabigol. Olha, são jogadores que dão a dupla de zaga sem o Caio. Pô, ontem, ontem eu fiquei vendo o jogo. Olha, não tem nada demais o time do Flamengo, não. É, é que o Flamengo, com o Isla, com o Rodrigo Caio, com o Gustavo Henrique, que pra mim dos dois é o melhor zagueiro. E o Felipe Luiz, com o Arão, com o Diego, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique e um centroavante, qualquer um, Gabriel ou Pedro. Eu gosto mais do Pedro. Mas qualquer um, é outro time. Aí é outro time. Esse Pedro é bom jogador, né? Aí é outro time. Mas dependendo do professor Pardal do Flamengo. Boa essa, Sérgio. Boa essa, Sérgio. Não, claro que não, né, cara? O cara ganhou aí títulos importantes, mas eu quero ver a entrega dele, o que ele vai entregar no Flamengo. É. Mas não é fácil escalar o time do Flamengo, hein? Não tô atenuando nada pro Renato aí, nem longe de mim isso. Porque ele sempre dizia que o Flamengo, o Palmeiras, o Galo, então agora... Mas não é fácil escalar, assim como o Atlético Mineiro não é fácil escalar. O Renato chegava a comparar, nas manifestações dele, parecia que o Grêmio era a Vera Fischer e o Flamengo, a Paola Oliveira. Eu só acho... Tá bacana. Eu acho que não é difícil escalar o Flamengo. Nada contra a Vera, que foi uma mulher. Não é difícil, não. E ainda é uma mulher muito bonita. Milhão, aos 70 anos. Quem? A Vera Fischer, hein? Mas aqui, ó. O meu amigo Gageiro, eu lembro um negócio interessante que ele falou, um negócio. O Michael, do Flamengo, era o melhor. O melhor do ataque do jogo ontem. É o Gabigol, não jogou nada. Nada, é? E aí, quem foi substituído? O Michael. Ah, mas você é sempre... Em tua homenagem ontem, assisti dois jogos. Minha homenagem. CSA e Goiás e o Brusque contra o Remo. Quem é que ganhou, hein? Ganhou o Remo. Ganhou o Remo? E ganhou o Goiás. Goiás, muito organizado. Time bem organizado. Pois é, aí por incrível que pareça... Por incrível que... CSA. Por incrível que pareça, o único jogo que o Brasil ganhou foi do Goiás. O Brasil ganhou do Goiás, que pra mim é o melhor time dessa Série B. Fazer intervalo e nós já voltamos aí com os debates do apito final. 17 graus e 4 décimos a temperatura. De volta com o apito final aqui na Paneirantes. Conheça a linha completa de Polivitamínicos Power Corp da Sanar Farmácias. Tem o ômega 3, o A, A, Z, Mulher, Homem, Cabelos. Tem vários. É só você passar lá, faz o cartão Sanar Fidelize e ele tem muitos descontos. Power Corp Polivitamínicos da Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Antes de vir aqui pro apito, eu sempre tomo a minha cápsula de Power Corp. Reparou? Me fico mais fortinho um pouco. Com energia. Isso é uma grande energia. Eu tô com cada pique lá no centro, assim, impressionante. No dia a dia, não me esqueça, eu tava com o apelotense. Excelente na engenharia de área, combate os maus odores, assaduras e brotrejas. Dando aquela sensação no conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol, já se é filial pra proteção dos pés. Mesmo em chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais e senos de qualidade cuidando de você. Acordo, pra tornar mais fácil pra que o ouvinte compreenda aí o valor do Power Corp. Antes de tomar o Power Corp, você era um Rafinha. Depois virou um Wanderson. Ou um Carlos Roberto Torres. Pensei que eu ia dizer o Walter. Valdo Cafu. Marco Antônio, só fazer uma rápida sessão Maguila pra um taxista, que nos ouve sempre, esquina da Ramiro com a Mostardeiro, ali no ponto da Ramiro, bem na esquina, que é o seu Ivan, torcedor do Inter. Seu Ivan. Grande. Aí ele diz, ô Boás, pô, tô esperando teu abraço. Eu já tinha mandado abraço pra ele, seu Ivan. Grande Ivan. Um abraço pro Ederson, que é do Uber, que me trouxe hoje aqui, ligado no 94.9, no Uber. Entrei e ele tava ligado no 94.9. Olha só. E eu viopito final. Olha a escalação que um gremista me mandou aqui. Que é a escalação dele, que ele gostaria, não é a minha. Ele disse que gostaria de ver o Grêmio aqui, ó. Breno, Wanderson, Jeromel Kahneman e Guilherme Guedes. Até aí tá tudo normal. Certo. Agora daqui pra frente, olha quem ele põe. Olha não, olha quem ele põe o imaginário dele que ele queria que o Grêmio contradasse. Eu ia fazer um meio-campo com Paulinho, aquele que era do Corinthians. Sim. Renato Augusto, Juliano, Diego Costa. Douglas Costa. Douglas Costa, desculpa. Na frente, Ferreirinha e Roger Guedes. É. Eu acho que eu digo pra ele, sonha Marcelino. Sonha Marcelino. É. Sonha Marcelino. Sonha. Sonha não custa nada. Marcão, se já não bastasse a crise técnica do Inter, no sábado o João Patrício Herman deu uma declaração que me chamou muita atenção. Ele disse assim, ó, a eleição não terminou no Inter. E ontem eu recebi um documento que eu tenho aqui, de um grupo de conselheiros do Internacional que tá pedindo pro Sérgio Uckin, pedindo pra ele... O Sérgio Uckin é o presidente do conselho? Presidente do conselho, a relação completa com os nomes dos sócios que votaram nas últimas eleições do clube que ocorreram em 15 de dezembro. E o Sérgio negou. Baseado, o Sérgio é um cara muito correto, ele negou baseado no estatuto. Mas o que conta aqui é o seguinte, a eleição realmente não terminou. E isso aí atrapalha o clube, né? Tem que ser resolvido logo isso. Qual é a alegação da... É, eles acham que houve uma interferência não... Estras. É, estas, interferências não comuns na eleição. E eu, sinceramente, não vou usar as palavras que eu ouvi, porque eu não quero ser leviano também. Mas nós temos que falar isso aqui. Tem um grupo de gente séria, de gente comprometida com o clube, ótimos conselheiros, que acha que houve um problema nas eleições e eles estão pedindo explicação. É, a eleição foi toda ela eletrônica, né? Sim. E diferente por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, né? É, eu só acho assim, ó, sem entrar no mérito, né? Isso atrapalha a vida do clube. Atrapalha a vida do clube. Então, essas coisas assim, eu acho que... Há quanto tempo faz que a atual direção do Inter já assumiu? Desde janeiro? Sim, janeiro. Ela foi eleita 15 de dezembro. Quer dizer, já tem sete meses, oito meses de administração atual. Eu acho que isso aí agora tem que botar a bola pra frente e já pensar nas próximas. Senão, tu vai atrapalhando a vida do clube. A não ser... Mas o João Patrício largou essa frase, né? Não. É, mas o João Patrício tá se sentindo incomodado. Exatamente. Fez razão. Eu também acho, quando ele acabou... É. Não, a não ser, Sérgio Gózzi... Seguir com a vida, né? A não ser, e eu vou ser bem didático e bem claro, a não ser que haja prova... Isso aí. ...de que houve fraude eleitoral. Aí tudo bem. Mas aí tem que ser... É, tem que ter prova. Prova clara de fraude eleitoral. Aí eu vou apoiar. Se não houver, só no campo da especulação, só vai causar problema pra vida do clube. É, porque foi negado, né? Foi impedido o pedido. O presidente do conselho negou, baseado no estatuto, né? Ele tem argumento legal pra negar. Voltando pro jogo hoje, eu tenho expectativa muito grande o seguinte, o Edenilson tem que jogar. O Edenilson não jogou bem o Grenal, o Patrick não jogou bem o Grenal, e eu... Olha, quando esses dois não jogam, o time do Internacional, ele decai demais, né? Então, espero que esse lance todo de grana em cima do Edenilson não desfoque. Como o Ferreirinha tá desfocado no Grêmio, não desfoque o Edenilson. Da outra vez desfocou, né? Da outra vez desfocou. E o Patrick, vocês têm falado, principalmente vocês, no comentário do Grenal, vocês falaram isso. O Patrick jogou razoavelmente bem, mas ainda tá longe de ser o Patrick que eu gostaria de ver o Internacional. Tem um jogador no Internacional hoje, olha bem, hein? Eu não sou fã de carteirinha dele, mas não o critico também. Tem um jogador no Internacional hoje que pode ser o grande, a grande arma do Internacional. Caio Vidal, Caio Vidal. Porque o Inter deverá ser pressionado, o Olímpia vai jogar em casa e vai botar os cachorros na rua, vai tentar pressionar o Inter com o cachorro. É! Tem uns que não mordem, né, Sérgio? Mas vai jogar o time pra cima, pra tentar intimidar o Internacional e abusar do fator local. E o Caio Vidal tem como principal virtude a velocidade. Ele pode ser o jogador que na velocidade, puxando os contra-ataques, consiga desequilibrar o jogo em favor do Internacional. Não é que eu não goste dele. Falta a ele uma característica que eu acho que pro atacante é fundamental, que é o drible. Ele não sabe driblar. Mas ele tem uma grande velocidade, né? E ele tem jogado bem. Tem uma vontade enorme. É. Tem uma vontade enorme. Ele só tem que ficar em pé, né? É. Mas ele melhorou isso. Melhorou, melhorou. Ele andou melhorando. Acho que alguém falou pra ele. É, ele andou melhorando. Ele deixou de ser aquele cai-cai. Exatamente. Mas ele vem jogando bem os últimos jogos. Jogando bem pra Caio Vidal e dentro das características dele, que é bola no fundo, velocidade. O Aguirre que não tá enxergando isso, né? Porque no Granal ele tava bem, tirou ele. Mas eu acho que ele pediu. Ele pediu, mas que ele pediu. Ele tava morto. O Benfica ontem falou aqui do Cortes e do Alisson. Aí ontem o Felipão tava satisfeito com o Cortes. Não vai sair do time. Não, não vai sair, claro. Acho que o Alisson não vai sair também não. Eu acho que o Alisson também não sai. Não vai sair. Não vai sair. Ali na esquerda é o Cortes com uma espécie, claro, guardadas as devidas proporções do antigo Roger. Eu vou contar uma história pra vocês, rápida, rápida. O Felipão, ele é um cara... Eu não tô nem entrando no mérito do certo ou do errado. Só constatando. O Felipão, ele é um cara ultraconservador. Isso aí, ultraconservador. Ele, quando treinou o Brasil de pelotas, lá no início da carreira dele, ele usava um rapaz que até já faleceu, Hernani, que é irmão do Luiz Fernando Rosa Flores. Estão lembrados, né? Ele usava o Hernani, que era um lateral, ele usava de falso ponta, pelo lado direito, porque ele adora fechar a casinha. Ele não mudou muito. É claro, ele evoluiu. Foi um grande jogador, seleção brasileira e tal. Mas os conceitos dele de futebol são os mesmos. Ele adora fazer um 4-4-2, bem fechadinho, com dois volantes, com um recompondo, que no caso dele agora é o Edson. Entendeu? Ele gosta disso. Sabe, guardadas as proporções, outro dia eu fui ler bastante coisa sobre táticas de futebol. Porque eu fico sempre me questionando, para ver se eu não digo bobagem, eu sei que eu digo. Mas eu fui estudar, e aí eu li alguns personagens importantes dizendo que no futebol as táticas não mudaram. Não mudaram. O que mudou foi a velocidade da execução das mesmas táticas. Como é que é o WM? Como é aquele lá? Como é que se dizia o WM? WM, né? WM. As inovações táticas, elas não acontecem assim, anualmente. Daqui a pouco, 30 anos atrás, houve uma inovação, e que perdura até hoje. Não é uma coisa assim, esse ano, em 2021, o modelo tático é esse. 2022 é outro. Não, não. Isso é uma coisa que perdura por décadas, às vezes. Então, a questão realmente é a execução, né? Execução, claro. A velocidade, a característica do jogador, a capacidade dele de executar. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu, por vários motivos, né? Mas eu posso estar redondamente enganado, mas me parece que o Filipão chegou, em determinado momento, jogar com seis atrás, contra a LDU. Claro. Nesse jogo aí? Claro, claro. Dez atrás. Claro, claro. Dez atrás. E aí, jogadores como o Alisson, são muito importantes. São importantes, claro. São importantes, porque ele é um jogador que tem um recurso ofensivo, que não é muito grande, mas ele tem um recurso de fechar, de contribuir, que para treinadores conservadores assim, sem entrar no mérito da qualidade. Ou seja, o Alisson é titular absoluto, né? Claro, sem entrar no mérito da qualidade, da qualidade técnica. Se a gente olhar pela qualidade técnica, não tem nem discussão. Por que que o Renato gostava do Tassiano? Sim. Porque o Tassiano entrava em campo e fazia o que o Renato pedia para ele fazer. Fazia para ele, ó, eu quero que tu entre ali, tu fecha aqui, tu marque aqui, tu faça isso, e o Tassiano entrava e fazia. O Roger Guedes, qual é a função? Que posição ele joga o Roger Guedes? Atacante. Ele não é um centro-avante, né? Ele é um centro-avante diferente. Ele não é aquele pau fincado dentro da área. O primeiro que trouxe é o Roger Guedes. Roger Guedes. Certo. Para o time. Quem de vocês acharia do time? Diego Souza. Diego Souza? Diego Souza. É, eu concordo com o senhor. Diego Souza. Só que ele ia jogar, ele é um centro-avante que joga num estilo diferente. Ele não é pivô. Exatamente, ele não é o pivô fincado dentro da área. O Diego Souza, bom, ele não faz gol há dois meses. Ele não consegue nem, ah, mas a bola não chega dele, eu concordo. Só que ele não consegue fazer um movimento também para dar uma opção. É, eu acho que a mobilidade dele talvez esteja acabando, né? E eu acho que ele está um pouco pesado em relação a ele. Tem que arrumar um amistoso com o time aqui no Galchão para ele fazer um gol e tirar a Inhaca do corpo. Não é à toa que o Filipão tem falado que vai dar oportunidade para o Churinho. Porque o Churinho, por pior que seja a condição dele, o Churinho deve ter fome de se confirmar. O problema é que o Churinho apanha da bola, né? Ele apanha da bola, a bola dá nele, né? Ele é pesado. Mas olha aqui, o Churinho é pesado. O Ricardinho também apanha da bola. Tá, mas é jovem, tem saúde. É que o Ricardinho tem saúde, tem velocidade. O Churinho tem mobilidade. Mas ele é pesado. Pois é, olha, o Sinote me entrou na minha mente aqui. O que é? E eu não consigo lembrar mais do Churinho. É um gradalhão de dentro da área. Eu sei, mas eu não lembro dele, não lembro das virtudes dele. Agora o Benfica falou que ele sai da área também. Ele sai da área, mas só que ele não faz uma tabela. Ele é um pivô. Ele é um pivô. Eu acho que se o Churinho entrar no time do Grêmio, ele pode até fazer um gol ou outro. Pode. É um esquema favorável, né? Eu vou te dizer, o Abel Hernandes é mais jogador que ele. Abel Hernandes é mais jogador. O Abel é bom jogador. O Abel, o seu, não sou fã de carteirinha com o Abel, mas ele é melhor. Eu falei aqui várias vezes, eu teria mandado embora o Galhardo e ficado com o Abel. Ah, o Abel é centroavante. O Abel é centroavante. Ele faz gol. Galhardo, não. Aliás, o Yuri, o Yuri Alberto também tem que fazer gol. Está na hora de começar a fazer gol. Está jogando bem, está tudo certo. Na hora de começar a fazer gol, né? O último jogo lá com o Olímpio, ele fez gol, né? E contra o Grêmio, ele foi bem. Enquanto o Grêmio, ele foi muito bem com o Atlante. Só tem que fazer gol, né? O centroavante tem que fazer gol. Só que tem que fazer gol. É que tem que combinar com o Chapecó, né? Ele deu duas varadas e o Chapecó defendeu, né? Tem que combinar com ele. Mas é verdade. E ele não bateu mal na bola. Os dois lances, ele não bateu mal na bola. Ele deu uma paulada. Só que o cara... Está vendo? Só vou mudar rapidamente aqui para confirmar. Agora essa câmera ali, olha o cenote. Está vendo? Ah, agora... Não, eu sei. Eu estou vendo. Não foi pênalti nem aqui. Mas claro que não foi pênalti. Não foi pênalti. Eu vi na hora. Eu estava vendo o jogo. Eu digo, mas que bárbaridade. O Palmeiras muito beneficiado. Ah, a bola dá no joelho do rapaz. Se o Palmeiras chega a ganhar essa Libertadores da América e o Palmeiras não tem Mundial, que é a grande flauta, não adianta nem com esses jogadores aí. Zé Rafael, que para o nosso futebol é muito bom. Marcos Rocha, que ele vai continuar sem Mundial. Ah, não. Mas vai continuar sem Mundial. Mas a tendência é continuar sem Mundial. Vive o atual, qualquer equipe brasileira vai perder o Mundial. Ah, não. Também concordo com o Benfica. Os outros já tem lá o Mundial. O Flamengo conseguiu segurar o Ligertão. É, claro. Não, apareceu aqui no azar do Palmeiras. Naquele dia que o Filipão estava dando entrevista coletiva da apresentação dele, os caras fazendo comentários e tal, do tipo de coisa. E lá, de repente, um cara botou assim, Palmeiras não vive o Mundial. Pois é. Isso é uma brincadeira. Aí o outro colocou, mas enfiamos quatro em cima de você, seus gambás. E as grintias? Elas têm um gambá aqui na Band. Tem, tem. Eu até gostei de saber que ainda existem gambás. Mas tem? Parece que o ninho é... Tem. O segurança... É um bicho completamente inofensivo. Gambá não faz mal para ninguém. Não ofensivo. É que nem lagartixa. As pessoas matam lagartixa. Um bichinho querido, rapaz. Mas como as aranhinhas... É, o gambá não... O preço funciona na natureza. Em cima de mim, na praia, não dá. Eu não tenho problema nenhum com lagartixa. Tem muito gambá na rua da praia. Então, hoje, o porteiro daqui, o Jorge, me disse assim, ó... Não se assuste. Não se assuste, tem um gambá. Eu digo, tá, mas de duas ou quatro patas. Esse negócio que a gente estava falando aí dos esquemas táticos, né? A gente... Pelo menos eu vejo assim, né? Aquela nossa seleção brasileira de 1970, que marcou por ser tricampeã mundial, e só tinha praticamente só craques, né? Só grandes jogadores. Ela não tinha um centroavante de origem. É, é verdade. Não tinha um centroavante de origem. E o zagueiro era improvisado. E o zagueiro era improvisado. Uma coisa sensacional. O técnico, esse Geisel, hein? Geisel não, Médicos. Não, Médicos. Uma coisa sensacional é que, olha aqui, o Zé, o ataque... O cara me disse, eu já sabia isso, mas tinha esquecido. O ataque do Brasil em 70, todos eram camisa 10. O Gerson era 10 no São Paulo. Viverina era 10 no Corinthians. O Tostão era o 10 no Cruzeiro. O Jairzinho era o 10 no Botafogo. E o Pelé. O Pelé é o 10. Eterno. Aí o Jairzinho, depois, passou a ser centroavante. A Copa de 74, ele jogou como centroavante. O Botafogo, ele era o 10, porque jogava... Rogério. Rogério era o ponto, é. Roberto, Jairzinho e Paulo Sérgio. O Jairzinho, nas Copas do Mundo, ele e o Marco Antônio, hein, Benfica? Marco Antônio, sempre numa água federal. Depois de... como comentarista, né? Nossa senhora! Ah, é? É o cara que eu mais... O Antônio Jairzinho. É. Acho que sim. Marco Antônio morreu. Feliciano, né? Não jogava muito. Sim, Patrícia. O cara que foi assim, Copa do Mundo, que vai sempre à Copa do Mundo, e tá sempre bem atentivado. É um cara fora de série, sensacional pra conversar. Ele fala com qualquer um. Stepan Nersensiano. Aqui da turma. Tá sempre na água. Ele fala em talento, né? Ele vai e fala com... Não foi ele que interpretou o Chacrinha no filme? Foi, foi, né? Foi ele, né? Esse cara é sensacional. É, é, é. Ele tá sempre... Só pra te dar razão, mas o Renato Eli, de Brasília, ele disse assim, ó, o 10 do Cruzeiro era o de seu Lopes, Tostão era 8. É, pode ser. Não, é, mas ele entendeu. Mas jogava ali, né? Ele só botou como correção de camisa, mas a função é essa. Porque o central avante do Cruzeiro... Era o Evaldo. Era o Evaldo. Era o Evaldo. Era o Evaldo. E o Joãozinho na esquerda? Era 9. Joãozinho. Que jogava o Joãozinho. Não, o Joãozinho depois. Não, o Joãozinho é depois. Ah, não, é quem era? O Joãozinho é 75. Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? O Tom Oliveira ou o Rodrigues? Era um dos dois. É, isso aí. O Tom Oliveira, eu acho. É, o tempo vai confundindo. Depois que era Roberto Batata e Joãozinho. Agora, como eu gosto de ouvir essas coisas aí, que vocês estão se referindo aí, por causa dos treinadores. Claro. Tu vê como um treinador é importante no time para escalar os melhores, para achar espaço para o que o cara desenvolve. O Churim, por exemplo. O Churim é um jogador discutível. Daqui a pouco o Filipão vai achar uma maneira de fazer com que ele jogue, fazendo todo mundo trabalhar. Para ele jogar. Para ele jogar e ser. Metendo bola. Isso aí. Isso aí. Para ele jogar, ele tem um, botar ele para dentro da área e encher ele de bola. Como treinador, é importante. Uma vai entrar. Uma vai entrar. É, mas daqui a pouco ele faz um por jogo. Faz um a cada dois jogos. Maravilha. Faz um a cada dois jogos. Nós tivemos um centroavante aqui no futebol brasileiro, gaúcho, inclusive, que não era... Jogava mais que o Churim. Não jogava mais que o Churim. Mas era o mesmo estilo, que era o Washington. Ah, claro. O Washington era um... O Washington, coração valente, jogava dentro da área. Sabe qual foi o melhor nome que eu vi jogar aqui? O melhor nome que eu vi jogar aqui no Rio Grande do Sul, o Flávio Bicudo. Ah, o Flávio. Sim. Para mim não teve nem Claudio Almiro, nem Alcindo. O Flávio era tão bom. Olha só. Ele jogou no meu... No Pelotas. Que depois de voltar e jogar no Pelotas, ele foi contratado pelo Santos. Olha bem. Não, ele conseguiu ser goleador do Paulista. Flávio Bicudo. É. O Pelotas tomou 10 a 0 pro Grêmio aqui na Lemos. Sim. Até o Alcindo fez gol. É. E o... 7-7. 7-7. Eu fui nesse jogo na estreia do Flávio no Inter, eu tava nesse Granal aí. Sim. Sim. O Flávio depois de ter passado pela... Fiquei no meio, né? Entre as duas... Foi no Porto que ele jogou, né? Ele ia trabalhar na imprensa. Hein, ô Sérgio? Ele jogava no Porto, em Portugal, né? Isso mesmo. Ah, no Porto. E ele veio pra jogar no Inter, depois ele rodou aí, foi no Pelotas, jogou no Pelotas. Foi no Pelotas. E depois do Pelotas, ele voltou pra jogar no Santos. Ele jogou no Santos de novo. Ah, jogava muito. Muito. Flávio Bicudo. Claudio Miro, outro bom. Aquela sequência de... O Alcindo também. De anos que o Corinthians não ganhava do Santos. Era ele. Era o centro-avante do Corinthians que... Era o Flávio. Era o Flávio. Era o Adãozinho e o Flávio. O Adãozinho no meio, o Flávio na frente. Tem um jogo que o... O Vaguinho. O Vaguinho. Esse jogava muita bola. O Vaguinho foi um dos melhores pontas que eu vi jogando. Era do Atlético Mineiro, né? Depois que foi pro Corinthians. Ele foi... Eu acho que era... Era ele, sim. O ponta do time que saiu da fila. Em 77 era Vaguinho, Geraldão e Romeu. O ataque do Corinthians. O Romeu que também era do Atlético Mineiro. Depois foi pro Corinthians. Tinha o Romeu. E vindo pra hoje, pro futebol brasileiro de hoje, nós não temos mais jogadores assim, né? Tivemos até o Ronaldo Nazário, que foi pra mim. Romário. O Ronaldo foi esse, foi o melhor nove que eu vi jogar na vida. Foi o Rivaldo. O Rivaldo e tal. Mas depois desses jogadores, o Firmino é considerado um bom centro-avante. Olha o Firmino perto desses caras aí. É brabo. É brabo. Ele joga, ele joga fora da área. Ele sai muito. Aqui na seleção, o Tite bota jogar ele de pivô. Eu não gosto. Eu gosto mais dele. Qual é o time que ele joga lá? No nível. No nível? É. É que ele tem uma parceria ruim na frente com ele, né? O Salah e o Mané. Na PT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, tráulico e material de rede. Ligue 3018-3800. Visite nossas lojas. São Pedro 934, Eduardo Prado, 1941. Intervalo e já voltamos. 1h20. De volta com o apito final aqui na Mandeirantes. A temperatura 17,5 graus. A vida tem muito mais sabor quando se tem emoção, não é mesmo? E com os 15 sabores de chocolates cremosos da Bom Príncipe Alimentos é fácil se emocionar. Conheça todos eles no Instagram em arroba Bom Príncipe Alimentos. É só abrir a tampa, retirar o lacre e pronto. Prático e fácil para comer de colher ou como quiser. Sabores das emoções? Bom Príncipe Alimentos. Experimente. Falar em Bom Príncipe Alimentos. A Esther Fishboard, que já cumprimentamos porque trouxe o noticiário do Inter, tem recados aí dos ouvintes. Temos recados, Marcão. Tudo bem, certo? Podemos ver alguns recados? Vamos, vamos. Vamos. Eu quero começar aqui com uma brincadeira que um ouvinte, o Chico de Viamão, mandou aqui para a gente, tá, Marcão? Aparentemente é uma brincadeira que está rolando nas redes sociais. Sim. Aqui, eu vou ler para vocês. O goleiro Gabriel Chapecó do Grêmio sofreu uma lesão nos olhos no treino desta manhã e vira dúvida para o restante da temporada. Segundo o departamento médico do Grêmio, a lesão foi detectada após o goleiro ver Luca Silva e Luiz Fernando atuando juntos durante o treino. Que bárbaro. Foi, fez mal para os olhos dele. Gente, isso aqui é só uma piada, é uma brincadeira. É uma piada, é uma piada. É, Silva aí, Luiz Fernando, Luiz Fernando. Coitado, imagina. Tá bom, Chico, abraça, Chico, né? Chico de Viamão, Marcão. Chico, abraça aí, Viamão. Vamos ler que faz alguns recadinhos. Não vai jogar. Vai jogar porque é melhor que o Bopsy. Pra mim também é. Eu não acho. Nem eu. Nem eu. E vão voltar pela experiência. Não, aí tudo bem. Se é pela experiência, tudo bem. Você vê o Bopsy fazer uma jogada, cara. Mas nem o Luca Silva vai ver também. Mas o Luca Silva, olha, eu não sei, acho que o Grêmio vai ter que precisar de uns caras experientes lá no Rio. É, nesse aspecto sim. Pela experiência sim. Eu concordo contigo. Embora o meio campo, o meio campo do Fluminense... Deve jogar o Fernando Henrique, né? É. Assim. Embora o meio campo do Fluminense não tenha essa experiência toda. Se eu olhar os jogadores do meio campo, é uma gurizada no meio campo do Fluminense. É melhor. Bom, Marcão, vamos ler aqui então alguns recados. O Lucas de Cachoeirinha. Ele diz, boa tarde, senhores. Ótimo programa sempre. Aí ele cornetei o Paulete. O Paulete é engraçado. Passou dois anos passando pano para o Guerreiro e está cobrando o resultado do Tyson, com meia dúzia de partidas. Tá bom. Isso aí. É uma decisão. Mas ele deve gostar do Guerreiro no departamento médico suspenso, né? Porque o Guerreiro em campo, ele não deve ter visto. Não, não foi isso que ele disse. Acho que tu não entendeu. Não, ele disse que eu estou cobrando... Do Tyson. Estou cobrando do Tyson e não cobrando do Guerreiro. Ah, é isso? Não, estou cobrando do Tyson, sim. Estou cobrando do Guerreiro, não cobrei do Guerreiro. Não, não, não. Está com memória ruim aí, parceiro. Cobrei sim. E o Tyson... E o Tyson... E o Tyson eu vou cobrar porque o Tyson não estreou ainda. Eu acho que tu não cobrou ele devidamente. Segundo... Anotei aqui, ó. Valeu, abraço. Tá, Igor Junk, Guerreiro, 100% recuperado do joelho. Quando isso? Ontem de tarde. Agora é trabalho... Agora é trabalho físico. Faz mais uns 15 dias, pelo menos. Ah, sim. É. O joelho já não... Então tá bom. Então... Vamos ver qual é a próxima desculpa, então. Tem mais um aqui, cornetiando o Paulete. Mas é corneto amiga. É excelente. São os meus amigos que eu mando cornetiar o Paulete. É, eu imagino, Marcão. Os nossos ouvintes aqui do Apito Final, eles têm uma relação de amor e ódio com o Paulete. Sim. Porque um dia é elogiando o Paulete, outro dia é xingando o Paulete. Então, vem, Esther. Vamos ver. Vamos lá. Eu vou concordar com ele, nem sei o que é, mas vou concordar. Eu não sei também. Na verdade, é ela. É a Júlia Inês Rodrigues, do bairro Jardim Leopoldina, Marcão. Opa, legal. Obrigado. Dá para pedir para o senhor Paulete ser menos implicante com o Dom Diego Aguirre, que pouco tempo começou a trabalhar. Tem razão, ela. Sensacional. Eu achei que ele ia... Eu olhei até para o Benfica, porque o Benfica tem esse pensamento, né? Eu realmente, às vezes, como eu acho que o Aguirre já trabalhou no Internacional, conhece a cultura, ele poderia ter encurtado alguns caminhos. E ele foi péssimo contra Palmeiras, São Paulo e o Corinthians. É por isso que eu... Mas ela tem razão, tem que dar mais tempo mesmo. E aqui o Miguel te passa o fundo, Marcão. Ele diz que fica apavorado com os comentários do programa, porque o Serginho exige que o Grêmio contrate novos jogadores. E o Paulete está revoltado com o Inter, que não para de contratar jogadores. Um quer mais, outro quer menos. Outro quer menos. É o recado do Miguel. Sabe qual é a minha tese? A minha tese é simples. O bom treinador é o que chega, vê o grupo e faz time com aquilo ali. Se realmente ele sente uma deficiência, ele pede contratação. Se não quiser contratar, Miguel, não sei qual é o teu time. Só que o Inter contrata um por mês, né? Se tu achas que ser superavitário na Série B é legal, então segue o rumo do teu próprio coração. E eu acho que se não contratar, vai cair para a Série B. É, mas eu estou com o Sérgio. Eu acho que se não contratar... Contratar pelo menos um atacante. Mas são questões aqui do programa muito interessantes, né? Eu acho que eu ia apanhar se os ouvintes estivessem aqui, hein? É, né, Marcão? Ah? Cada um tem a sua opinião. Claro, claro. Não, mas eu concordo, acho que o Inter tem que contratar também. Eu acho que o Filipão... Eu acho que o Inter tem que contratar. O Filipão pediu só um mesmo. Não tem que contratar. Se é para contratar, não vai me trazer Juliano, não vai me trazer Pedro Henrique, não vai me trazer jogador meia boca. Se é para contratar, contrata titular. Contrata o cara que vai resolver. O Grêmio, que é um atacante... Claro, não estou pensando em contratar. Não, o Internacional só contratou meia boca até agora, cara. O Roger Guedes, ele está... É possível? A contratação? Não sei. É para o Grêmio, né? Eu não sei. Ótimo nome. Ótimo nome. É um jogador que chega e vai resolver o problema do Grêmio. É isso aí. É isso que eu acho de contratação. O Roger Guedes, sim. Eu não sei o Grêmio. Ele recidiu para a China. Estava na China. Estava na China, né? Ele teve uma passagem... Esse rapaz, ele começou no Criciúma aqui, né? É, jogou na base do Grêmio. É, é gaúcho, né? É, mas ele foi aparecer... Jogou na base do Grêmio? É, mas ele foi aparecer no Criciúma. E dali do Criciúma, ele foi para o Palmeiras, né? Ou para o Atlético Mineiro. Ou para o Goiás, né? Ou no Goiás. É, parece que ele andou pelo Goiás também. Exatamente. E aí ele teve no Palmeiras, né? Foi bem. Foi bem. Acho que teve no Botafogo também. A melhor passagem dele foi no Atlético Mineiro. É, né? É, no Atlético Mineiro. E... Ah, é o Atlético Mineiro, que é o clube que sempre... É, mas ele é... Ele é bom jogador. Bom jogador. Esse aí, sim. Esse é o jogador que vale a pena tu trazer. Ah, esse vale a pena tu trazer. É um jogador... Olha, e mesmo assim, quando tu faz bons investimentos, tu corre risco. Pode ver como é difícil ser dirigente, né? O Grêmio trouxe o Douglas Costa. Por que é que vai dizer que o Douglas Costa não é um baita de um jogador? É. Não tem como. No entanto, até agora, por vários motivos, que a gente... Eu não sei quais são, mas ele não conseguiu dar resposta ainda. É verdade. E esse ouvinte que me cornetou no negócio do Tyson... Pô, por vários motivos, o Tyson ainda está muito menor do que o Inter precisa. Quer dizer, o dirigente faz o esforço, às vezes, no caminho certo, e o jogador chega aqui... Ele não falou do Tyson. Não, não, ele disse que eu cornetei o Tyson. E não cornetei o Guerreiro. Isso, isso. Não, não. Então, nesse sentido que eu falo, o Tyson tem mais recursos para entregar? Provavelmente tem. Eu não acho. Eu acho que tem. Eu acho que a bola dele é aquela ali. Não, não, ele joga mais. O Luiz Inipires, no seu Twitter, fez uma observação aqui, amigo de todos nós, claro. É o Dom João. Ao observar, olha o que diz o Luiz Inipires, grande jornalista. Só na aparência, né? Ao observar Douglas Costa em campo, em distintos jogos, é possível entender os motivos que levaram Bayer e Juventus a desistir rapidamente do jogador. Fora de forma, o atacante canhoto joga no nome. Só no nome. Apesar das qualidades técnicas que o fizeram especial. E aqui tem uma outra corneta forte que ele faz. Ao liberar Douglas Costa para casar no meio da temporada entre Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil, o Grêmio age como um clube amador. É inacreditável. Ato condenado no mundo do futebol profissional. Mostra outra vez um departamento sem liderança. Vazio. Tá certo, hein? Eu concordo com ele. O jogador não tem que estar casando no meio da temporada, cara. Tá certo, ó. Luiz Inipires. Sei lá. Eu sempre gostei dele porque ele pega forte nisso. Mas ele tem razão, sabe? Eu acho que ele tem razão. Se tu pensar bem, pô, tu viaja, leva o cara, aí o cara não joga, entra no segundo tempo. Ele era o 10, agora já não é mais o 10. Aí vai casar, vai ter lua de mel. Isso aí não é legal. Isso aí não é profissionalismo. Tem razão. Eu concordo. Eu concordo com o Zine. Porém, só vou dizer uma coisa. Porém, antes de assinar o contrato, provavelmente o Douglas Costa já disse. Olha, eu vou me casar, tal data, assim, assim, precisa ser liberado. E aí os caras concordaram. Porque senão eu esperava que eu tava no pé. É que mudou a data do casamento. Mudou a data. O casamento era pra ser no Rio, tudo de novo. É, é, é. E seria... Seria no Copacabana Palace também, lembra? É. E casaria, ficaria uns dias fora e voltaria, aí não pararia mais. Agora ele começou e vai parar isso. Vai parar. É isso aí. É isso aí. Seja feito... Mas tá certo o Zine. Tá certo o Zine. Cara, isso aí... Isso aí implode o vestiário. E ainda mais aqui, ó. Pila. Os caras, ó, fulano não tá, e tal, e tá casando, e tá ali, e ganha X, e eu ganho Y. E aí, sobre o vestiário, eu fiquei sabendo, anteontem, num almoço, o seguinte, que houve dentro do vestiário do Grêmio, de até pessoas, de até jogadores, jogadores também, que fizeram praticamente uma revolução pra trazer o Renato. Chegou nos ouvidos do presidente. O presidente conseguiu identificar alguns. Um já foi afastado. Um não tá ganhando oportunidade. Eu sei quem é o outro. Que tá ganhando... Que todo mundo que é no time não tá ganhando oportunidade. Um que foi afastado não é jogador. Não é. Tá, sim. E um jogador que todo mundo que é no time não tá ganhando oportunidade. Bom, bom, vestiário, tudo. Agora, os caras se metem. Se metem. Se metem nessa história toda. Vai cuidar do teu salário, vai cuidar da tua vida. Por isso que é bom ter dois repórteres aqui, né, Marcão? Os caras estão sempre nos alimentando aqui. Eu só me sentei ali, vou dar o crédito onde eu me sentei pra almoçar, no Z Café ali com o restaurante do Sandro e do Carlo. Aí já chegou um empresário e me bateu. Eu ouvi falar também. E até o nome específico que me chamou a atenção. Os caras se meteram a bombar o vestiário. Teve um que pilhava o vestiário. O presidente é um cara experiente. Pode estar passando lá pela má fase e tudo, mas o cara... Tu achas que o Marco Antônio Pereira não vai chegar ao presidente? Fulano está nessa pilha. São os informantes. E aí a gente vê por que um time às vezes não anda, né? Esse tipo de situação que divide um vestiário, ela entra em campo. Desfoca o jogador completamente. O problema é as panelas. Esse é o problema. Em tudo que é lugar onde tem panelinha, não vai longe. Faz panelinha, beneficia meia dúzia e deixa o resto de fora, pode ter certeza que isso tem prazo de validade. E no futebol, então, meu Deus do céu, no vestiário, não tem. Se tiver panela... Eu conheci um dirigente uma vez que me disse assim... O salário estava atrasado. Ah, do clube. Atrasado. Aí ele me disse assim... Não, não, mas está controlado. De como está controlado? Não, o fulano, o Beltrano, o Ciclano, tem um dia. Eu digo, mas vai explodir. Assim que os outros souberem que tu está pagando 2, 3, 4 como líderes para acalmar o resto, eles vão implodir os teus líderes e tu junto. Aliás, hoje eu perguntei para um amigo meu, que está na série C, perguntei para ele, eu falei, cara, qual é o segredo do Ipiranga, tio? Ipiranga, eu não sei qual é o segredo, só sei que está 60 dias atrasado o salário lá. 60 dias atrasado? Que pena. Foi exatamente o que eu dei. Mas para tudo bem, e eles jogando? Eu estava entusiasmado com o Ipiranga. Que pena, que pena. Mas tu sabe que os caras lá do Inherechim estão fazendo um milagre, né? Porque a série C não tem dinheiro de TV, como tem a B. Pô, e o Ipiranga é líder, vem... Eu não sabia que estava 60 dias atrasado. O cara que faz futebol lá no Ipiranga é o Renan Moubaraki. É o executivo de futebol. E é ele que faz mesmo. Já fez um bom trabalho com a Imoré. A comunidade gosta de futebol. E o Ipiranga não tem, se tu olhar assim, o Ipiranga não tem nenhum jogador conhecido no interior. Não é daqui do interior. Eu não sei de onde é que o Renan garimpou esses jogadores aí. Mas eu quero lembrar um fato aqui pra nós. O Tite foi campeão gaúcho com o Caxias em cima do Grêmio, de Ronaldinho Gaúcho, com quase 3 meses de salário atrasado. É. Na época. É verdade. É. Foi campeão... Bem lembrado só isso aí. O Antônio Lopes era o treinador do Grêmio e o Tite era o treinador do Caxias. Ganhou lá em Caxias 3x1, se não me falha a memória. Zero. 3x0. E aqui foi 0x0, o Ronaldinho errou o pênalti. E o Grêmio numa marra do caramba pra jogar lá em Caxias. O goleiro do Caxias era o Gilmar Dalpozo. E figura da ISL. É. É o Grêmio da ISL. É o Grêmio da ISL. O treinador do Pelotas é o Piccoli? Não. O Pelotas tá parado? Ah, por isso que ontem o Tiger, eu perguntei e o Tiger comeu um saco de pergamota e não me respondeu. Ah, o Pelotas tá parado, tá jogando. Mas o Pelotas não vai disputar nem a Copinha. Nem a Copinha vai disputar. É, eu vi que ele tá falando e dispensou os jogadores. Dispensou todos, não vai jogar a Copinha. Bom, acabou o clube então. Mas o problema é o seguinte, vamos voltar naquela história, quem não tiver em série nacional tá fora. O novo modelo aí tá fora. Tem que estar numa série nacional. Aí eu vou dar um crédito, ontem eu li. Corinthians, mais ou menos assim, tenta avançar por Renato Augusto e Paulinho. Eu não te vi agora, né? É, é. O clube com três meses de salário atrasado. Eu não consigo entender. É. Aqui no futebol do Rio Grande do Sul, do jeito que as coisas vão andando, vão sobreviver esses que estão aí, jogando as séries nacionais. Por isso que eu tô numa romaria aí pro Brasil não cair. Porque se cair, com a situação financeira do jeito que tá, a tendência é despencar da B lá pra D. Então tem que se segurar na B. e joga sábado agora em casa com vitória da Bahia. Tem que ganhar. E o time do Brasil, eu tive olhando, Pauletti, tive olhando. Se o Brasil for bem escalado, o Brasil é melhor do que muitos que estão na frente do Brasil aí. Porque eles trouxeram agora um zagueiro. Tem que mudar o joque, então. Claro. Mas é o joque que tem que abrir o olho. Cara, o Denilson estreou, o Denilson tem que jogar. Quem viu o jogo, o último jogo agora, o Denilson, o toque dele na bola é diferente. Ele faz a diferença. Ele tem que jogar. Ah, mas ele não aguenta 90 minutos. Bota um operário do lado dele, um outro volante, pra jogar com ele. O cara vai roubar a bola e vai dar pra ele. Ele nesse time do Brasil, na Série B, ele não é volante, ele é armador. Ele joga muito. Agora, o Steve Wonder lá fora tem que enxergar isso, né, meu? Pelo amor de Deus, para aí um pouquinho, tá? Tem dois atacantes de velocidade, que é esse menino que era lá do Brasil mesmo e estava no Grêmio, o Fabrício, que está jogando bem. E o Ramon, que é um jogador que faz gol, é centroavante, bota os dois pra jogar. Tem que jogar os melhores, cara. Tem que jogar os melhores. Esse negócio de grana, né? Os clubes brasileiros, pode falar do Profute, do que quiser, o clube brasileiro não paga dívida. Eles não pagam dívida mesmo. Mas nem o refiro. Não, nem o refiro. Alguns pagam. O refiro eles são obrigados a pagar, mas eles seguem se endividando. É. É um troço incrível. Eu estava vendo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, na mão do Rodrigo Caetano, da diretoria atual, eu estava lendo hoje, reduziu em 3 milhões e meio a folha de pagamento. Pô, sabe o que é 3 milhões e meio? 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Mas aí contratou o Hulk e ganha 2. Mas eu acho que já é com o Hulk. Não, não. Reduziram dos jogadores que tinham. Não. Mandando embora quase 60 jogadores. Mas o Hulk está correspondendo. Não, está bem. É que os clubes têm que fazer uma pós, Paulete. Tudo bem, daí. Você reduz. Se for reduzir, não gasto mais, não gasto mais. E aí? Tá. Beleza? Mas eu preciso... O meu negócio é futebol. Eu vou precisar de uma peça que daqui a pouco me viabilize financeiramente. Porque se eu for campeão, eu vou ganhar 100 milhões de reais, eu vou disputar um mundial, eu vou ganhar mais uma coisa. É assim. Eu acho que é assim, né? A pior coisa que ele fez... É, tu tem razão. A pior coisa que ele fez foi o Cruzeiro. Que gastou muito, se endividou e caiu. Esse sim. Esse foi horrível. Que além de gastar... Porque a folha do Cruzeiro, quando caiu, era alta, não era baixa. Era alta. O time do Cruzeiro, quando caiu, era alta. E aí foi o... Pois é, mas aí eu vou para o Bragantino, eu vou para o Atlético Goianense, que com o salário do Hulk, faz um time que ganha do Atlético Mineiro. Não, mas você mesmo disse que o Bragantino daqui a pouco... Não, vai parar. Não, ganhou. Ganhou, eventualmente, do Atlético Mineiro. É, mas em quem você aposta para ser campeão brasileiro? Atlético Mineiro ou Bragantino? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Pois é, é dentro das suas opções. Mas eu gostaria que fosse o Bragantino. É, mas... Sabe o que eu cito isso aí? Porque eu não acho que tu vai ganhar tendo o Hulk, tendo o... Sei lá quem lá, o ataque todo que eles têm lá, que o outro dia eu vi. Entrou até aquele... Um que jogou no Grêmio há 10 anos atrás aqui. Um chileno. Vargas. Vargas. 10 anos atrás o cara... Mas esse aí foi o do São Paulo. Sim, o Vargas está lá. É, aí tem Zavarino. Zavarino, tem Sacha. Não vai ganhar o campeonato brasileiro. O Ponta, aquele não é mais titular. O Sacha está lá. É aquele que jogou no São José aqui. Isso, isso. Queno. Queno. Não é mais titular. Aí eu estava olhando aqui, eu disse, pô, mas eu prefiro o Bragantino. O Bragantino um pouquinho melhor, um pouco melhor do que é hoje. Um pouco mais de investimento. O Bragantino não perde o dia. Ô, Paulete, eu sei que tu não gosta. É um exagero que os caras fazem, porque eles não pagam dívida. Eu sei que tu não gosta, mas eu tenho visto os jogos do Atlético Mineiro e eu não tenho mais nenhuma dúvida em afirmar. Foi muito mal avaliado esse rapaz, o Jair, aqui no Internacional. Não, eu concordo contigo. Muito mal avaliado. É bom jogador. Ele é muito bom jogador, cara. Quem mandou esse cara embora aqui não entende nada de futebol, Marco Antônio. Eu nem sei quem é. Estou dizendo aqui, não sei. Cara, o Jair é bom jogador. Mas é o momento, né? O momento, acho que não é, do 2016? Eu acho que é antes. É o momento. Acho que é antes, não tenho certeza. Não tenho certeza. A mesma coisa eu não digo pro Valdívia. Mas o Jair... O Jair deu uma volta no esporte, né? Onde ele foi bem também. Foi muito mal avaliado, muito mal avaliado. Eu tinha falado aqui há uns dois anos. Eu disse que o Grêmio tem que contratar esse jogador do Atlético e estar no esporte. Era o Jair. Era o Jair. Era o Jair. E eu vou falar de novo aqui. Daqui a um tempo vocês vão ver. Esse cara vai ser contratado por algum outro time aí. Você fala, ó, Raul Dinei do Náutico. Raul Dinei do Náutico. Volante, 22 anos. Segundo homem de meio campo. Entendeu? Ninguém dá bola. Daqui a pouco, quando tu vê, foi vendido pra Europa. O Raul Dinei. Tava aqui no Náutico, baratinho. O Abel lançou no Cruzeiro. Um jogador muito bom que tá no... Olha, lançou naquela fase ruim do Cruzeiro. Que está no Fortaleza. Aquele volante lá que se destacou. Camisa 10, eu acho. Marcontone narrou o jogo aqui. O camisa 10 é o Chris Pink. Ederson. Ah, o Lucas Cris. Ah, Ederson. Sim, sim. Esse aí é... Lucas Crispim e... Lucas Crispim e... Eu acho que ele começou no Corinthians e foi pro Cruzeiro. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí mesmo. Esse cara é bom, né? Bom jogador. Bom jogador. O time do Fortaleza é um time interessante. É um time bem interessante. Claro, não vai ser campeão brasileiro. Mas é um time bem interessante. Mas não vai cair também. Não, claro que não. Não, porque a pontuação que tem aí já não cai. O time tá seguro em campo. É. É. Pelo investimento que o Fortaleza faz e... O Ceará também, o Bahia, entra nessa... Eles tão fazendo boas campanhas. O Bahia, você tem tão cedo que não vai treinar o... Fortaleza? Fortaleza. O Fortaleza também não vai treinar o técnico. E esse cara, o Gilberto, não para de fazer gol, né, cara? O do Bahia? E é veterano só, né? 31 a 32. Ah, não. É pouco. Ah, é 32. Eu tenho 30 anos hoje, o cara... O veterano, para mim, é a partir de 34, 35. É. A minha é de 70. E o Guerreiro, hein? E o Guerreiro? Gostei da notícia do Guerreiro, essa aí. Quem que tem, o Guerreiro? Não, não. Não, não. Mas você quer... É que eu não suporto mais aquele... Aquele brincalhão do Galhardo, cara. Eu não suporto mais aquele cara com a camisa do Inter. É, o Gilberto, né? Então que jogue o Guerreiro. Tomara que o Guerreiro entre em forma. Se o Guerreiro entrar em forma, ele vai jogar junto com o Yuri e o Alberto. Mas vão jogar os dois juntos. Tem mais recado aí, certo? Chegou o homem do dinheiro lá. Tem mais recado, senhor Marcos. O homem do dinheiro. O homem do dinheiro, o Cristiano Cardoso. Eu não concordei com todos os palpites aí em Cruzeiro e Havaí. Cruzeiro não ganha do Havaí. Onde é o jogo? Em Cruzeiro. Em Cruzeiro? Isso aí foi... Coisa do Sinote. Não, fiz alguns palpites, não fiz tudo. O Sinote faz uma tabela pra beneficiar o Brasil. Mas eu botei vitória do Cruzeiro. Mas eu botei vitória do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não ganha. Tu acha que não ganha no Mineirão do Havaí, mas aí vai descer. O Cruzeiro não ganha de tudo. Tá calando que é o jogo 13? Brasil de Pelotas versus Manchester City. Ele botou o Brasil de Pelotas. Claro, seco. Aí não vai ganhar. Não, e o pior é que o jogo é lá. Onde é que é o jogo do Brasil com o Vitória onde? No Bento Freitas. É sábado, 11 da manhã. Aí é Brasil. É, tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas o Vitória não é tudo isso, hein? O Vitória na Copa do Brasil é um. Na Copa do Brasil é um. O Vitória no Campeonato Brasileiro é outro. Logo, logo pega o Grêmio, hein, né? Mas o Vitória... Vamos ler mais alguns recados aí, Sérgio? Vamos, Marcão. Vou ler aqui o recadinho da Terezinha Costureira de Alvorada, Marcão. Boa. Ela diz, oi, gurizada, eu tô bem desconfiada que o Inter vai perder hoje. Recaiu muito e ainda tem alguns desfalques. A bruxa tá solta no Colorado. Ó, tá bem. Interessante o Sarávia, né? Como ele frequenta o DM. É verdade. Agora é muscular, né? Os jogadores têm fragilidade física, né? Congênita. Mas olhando pra ele, né, Benfica? O cara é um touro. E vai jogar o Heitor. Um cara forte, né? Sim. Vai jogar o Heitor. O Heitor é um mercado. O Heitor é um mercado. Ah. A pescoceta dele ali tem que ver qual é o percentual de gordura dele. Tá com o pescoço maior que o do Mike Tyson. É um tronco. Parece um búfalo. Esse cara vai jogar, vai ser titular. Bem. O mercado não vai ser... Não vai ser o Bruno Mendes. Vai ser titular. Não vai ser que ele vai jogar com três zagueiros. E só o Dourado. Três zagueiros e o Dourado. Solta o Sarávia, solta o lateral esquerdo. Joga com o Edenilce, o Tyson e dois atacantes. Eu acho. Estébio. Mais um aqui do Rudi Marques. Ele diz... Concordo com o Paulete. Ao invés de contratar dez jogadores meia boca de duzentos mil, traz dois de um milhão que resolvem. Olha aí. Olha aí. Só tem que saber quem é o de um milhão que tu vai trazer, né? Não pode ser qualquer, não. É o Grêmio que ia trazer o Borré. Um e oitocentos. Escapou. Um e oitocentos. E não comprou dois de novecentos. Não, não. Não, trouxe outro de um e oitocentos. Douglas Costa. Vamos fazer um intervalo aí? Vocês foram convidados para o casamento? Eu fui. Do Douglas Costa? Mandei uma batedeira para ele. Vamos... Vamos para o intervalo em São Paulo. Dez minutos para as duas da tarde. Dezessete graus e sete décimos a temperatura. Informação para bom princípio, alimentos, sabor de quem faz com amor. O hábito final para a BT, pó pelo T, sardine e sanar farmácias. Tem mais recado aí, Esther? Vamos ver mais alguns recados dos nossos ouvintes para a gente repercutir aí o que pensa o ouvinte da Pant. Vamos lá, Marcão. O Oliveira, ele diz assim... Essa direção só assumiu para se queixar das finanças, contratar jogadores em fim de carreira e negociar os raros bons da base. Aí eu não sei se ele está falando a direção do Grêmio ou do Inter, Marcão? Pois é. Agora também, não sei. Eu acho que é dos dois, né? É, vai do Inter. Acho que é do Inter. O Inter? É, porque o Inter negociou pega... Ele falou, não, e raros bons da base. Raros bons da base. Por outro lado, não trouxe jogador em fim de carreira, né? É o que ele fala ali, né? Ele fala isso, né? Só o Taice, eu acho. Ele está falando em relação ao Taice também. Ah, bom, pode ser. Pode ser. O mercado também? Pode ser. Ó, aqui, mais um recado, a relação de amor e ódio que eu falei que os ouvintes têm pelo Pauletti. Esse Pauletti é top, mesmo quando discordo dele, ele tem classe e conteúdo em suas opiniões. Parabéns, o Jorge Ramos, de Petrópolis. Obrigado, Jorge. É a companhia aqui que me faz ser assim. Jorge, ele não sabe nada. É só para provocar o Pauletti, né? Tem mais? Tem mais. O Garcia, de Gravataí, ele diz. Quem é aquele jogador com a camisa 88 do Grêmio que estreou contra a LDU no Equador? Correu, deu carrinho, se indignou com um companheiro de equipe e colocou a bola na cabeça do Léo Pereira para marcar o gol. Chegou e estreou no mesmo dia. Baita jogador. Isso. Esse 88 era 10 nesse jogo. Por esse 88 aí, jogando o que ele joga, ele não pode sobrar de jeito nenhum no time do Grêmio. O que ele jogou. Vocês viram que pelo GPS, os jogadores usam o GPS, ele correu 36 quilômetros, aquele pique dele, 36 quilômetros por hora. Para buscar aquela bola na... Mas é muito, né? Tu vê como ele tem recurso, né? Ele não está usando... É um guepardo. É um guepardo. Ele está jogando na mesma posição. Ele jogava de meio articulador com todos os treinadores. Então, se ele mantiver e tomara que mantenha, porque eu acho ele um baita jogador, tem uma qualidade fantástica. Gosto de ver quando ele bate na bola, aquele tapa que ele dá na bola, assim. É um troço de quem sabe jogar. Se ele começar a jogar, então, Marco Antônio, porque antes ele não queria. Ele não estava afim. Eu vou chegar a essa conclusão. Pode ser, mas eu fico com o fato. O fato é que, para mim, ele jogando o que? Ele está jogando agora, hein? Nem precisa jogar demais. Não pode ser banco. Não pode ser banco do Grêmio. Ele disse que são amigos. Não é que eu não... Quando as pessoas... Não é que eu não queira jogar, eu não estava... Eu não consigo. Não é que a gente nunca... Não quer jogar. E muitas vezes não consegue. Tudo bem, eu também sou crítico dele. Olha, crítico contundente. Não, eu gosto dele. Eu acho que ele tem uma baita qualidade. Mas não era o que ele estava botando em prática. Pô, eu cheguei a usar para ele, olha, e eu sou chato para isso. Daqui a pouco o Filipão bota um chip lá na cabeça dele. Não, talvez faltasse o falte ainda, um amadurecimento dele. Talvez falte. Pode ser também. Eu sou chato. Um alumbramento pelo dinheiro. Só para isso. Eu sou chato, eu sei. Mas assim, olha, eu não uso a palavra craque para qualquer um. E esse rapaz, quando surgiu, eu vi ele jogar, eu digo, pô, mas isso aí está um projeto de craque. Com as ferramentas que ele tem, aquela passada larga que ele tem, aquele tapa. Parece displicente, mas não é. É um tapa que ele dá. Ele joga fácil. O que muita gente faz força e não consegue fazer, ele tem, o talento dele natural, ele joga fácil. Só que ele estava numa preguiça que, vou te dizer uma coisa, pelo amor de Deus. Ainda a gente não é preciso esperar. É, a preguiça dele era... Desesperar. A preguiça. Pô, era terrível. Ela é de causar inveja. Tem um fator que eu... Que é a parceria. Eu não... A minha opinião, vocês já sabem, ele joga de qualquer jeito. Pelos jogadores que o Grêmio tentou no lugar dele, nenhum joga... O ruim do Jean-Pierre é melhor do que o melhor do que o Darlan, que o Jonathan Robert... Até porque o Darlan nem é dali, né? É, mas botaram ali também. Mas, talvez uma parceria, né? Tu bota ali o Fernando Henrique com velocidade. Tu bota ali o Lucas Silva, que não tem velocidade, mas tem imposição. Eu acho que ele é um jogador que tem imposição. Ele aparece pro jogo. Então, talvez libere um pouco ele. É, mas então... Tudo pode... Tudo é subjetivo, né? É, mas aí nós vamos ter que também... Então, se isso que tu tá dizendo é verdade, e talvez até seja, o reinado dele vai ser curto, porque vai voltar o Tiago Santos. Que não... O Tiago Santos, quando voltar, o Fernando Henrique vai pro banco. Mais umas quatro semanas. É. O Fernando Henrique vai pro banco, né? Não sei, né? Bom, mas então nós vamos voltar. O Filipão é da meritocracia, né? Filipe, se o Guri estiver arrebentando, não sei se ele tira o Guri, né? Ele gosta de volante experiente. Não, ele gosta... E o do Tiago, ele gosta que foi do grupo dele campeão. Foi do grupo dele no Palmeiras. Vocês não se surpreendam... Tá, mas por essa lógica, então, o Breno chega no cartelar, se tira o Chapecó. Eu vou te dizer que hoje, entre Breno e Chapecó, que disputa difícil, né? Boa, né? Pro Guilherme, não. O Chapecó entrou numa... É, não. Mostrou. Vocês não se surpreendam de uma coisa. Eu não vou me surpreender. Se ele voltar o Tiago Santos e não voltar o Matheus Henrique. Ah, é. Não voltar o Matheus Henrique, jogar Tiago Santos e Fernando Henrique. Se eu não me engano... Sim, sim, sim. O Brasil joga... Pode ser, sim. O Brasil Olímpico joga hoje, né? E o Matheus Henrique é do titular. É? Ah, que bom. Podia aparecer uma proposta. É, é um mistoso hoje. Não sei contra quem é. Porque esse rapaz, o Fernando Henrique, pelo que ele mostrou até agora, eu quero ver mais também. Ele não é inimigo da bola, ele chega na frente e ele tem porte físico, entendeu? Ele encorpa mais o meio do campo do Breno. Pode ser, tudo pode ser. Tá? Olha... Tiago Santos, Fernando Henrique e Jean-Pierre, não pode jogar? Se tu tem um jogador com a capacidade que tem o Jean-Pierre, tu tem que fazer o time jogar pra ele. É? Eu sou meio ruim pra isso aí. O craque tem que ter suporte. Mas é que ele não tava mostrando elementos de craque. Mas talvez agora o Felipão ache um modelo pra ele, né? Terminou, Marcão? Terminou. Alô, nosso tempo. Vambora. Macalota já tá na área. Não, não, Macalota... De novo? De novo. O que que eu vou fazer? O homem dá audiência, o homem... Ou direto ao refeitório. Que fase que ele tá, hein? Garante o nosso salário. É? É. Ah, Macalota tá com toda moral, né? Quem me dá moral são vocês. São... São quem... Por quem eu tenho admiração. Aí eu fico honrado com... Não tem isso. É isso que o Meneghete me falou. Ih! O que que o Meneghete falou? Só elogios pra ti, né? Só elogios. Que bom, que bom, que bom. Feliz? Te dou bochinho lá, cara. Só tem elogios. Eu tenho que dar a altura de vocês. O único cara que te critica é o Paulete. Não, o Paulete é meu amigo. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Brincadeira minha, claro, claro. Brincadeira, tem alguma notícia sobre o lado dos bombeiros? Nós vamos falar com o vice-governador, o secretário de Segurança, que tá novo, vai participar do Bastidores do Poder. E daí com as atualizações relativas aí a essa situação trágica, porque envolve a vida de dois bombeiros, né? Um deles, inclusive, se eu não tô enganado, tava em folga e se uniu ao esforço de controle à doença. À doença, ao fogo, né? É, é informação que nós recebemos também. Quer dizer, vamos torcer pra que... é realmente uma situação bastante difícil, né? É. Mas os familiares devem estar desesperados. Porque assim, o prejuízo físico do prédio é superável, mas superável. É superável. Superável. O problema é, principalmente, as vidas humanas e a questão relativa à segurança em si, né? Imagina quantas mil pessoas trabalham lá. Me falaram em duas mil pessoas que trabalham lá. Não sei se é isso. É um prédio grande. É um prédio enorme. Lá eu conheço. Todos nós já passamos por ali. Agora, era um lugar que à noite ficava muito... Abandonado. Muito abandonado, né? Eu, quando trabalhava na RDC, a RDC fica por lá, né? Toda noite eu passava por ali. O prédio sempre tava muito solitário à noite, né? À noite. Provavelmente, se o incêndio tivesse começado durante o dia, talvez fosse controlado. Pelo fluxo de pessoas. Se o dia, talvez fosse... Muita gente lá dentro, talvez fosse pior. É, bom. Contanto que as baixas tenham sido mínimas, né? Ainda que se lamente as perdas. Uma pena mesmo. Bom programa. Obrigado, Marcão. Nós voltamos com o apito final amanhã. E aí, não esqueça, né? Hoje tem futebol, tem o Internacional contra a Olímpia. Nove e meia da noite, com a narração do Marcos Couto, o gigante do Vale. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí